Uma criptomoeda que valoriza de acordo com a quantidade de infectados pelo coronavírus Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet Pra você que é novo, já se inscreva nos nossos canais Curta, comenta, compartilhe e ajude o crescimento dessa bodega Se você estiver assistindo esse vídeo através da CosTV Lembre-se que se deixar um comentário relevante Poderá ganhar o like do Voep Vale Criptomoeda Esse vídeo é um oferecimento de HashCool Na HashCool você pode fazer registros de diversas coisas De tudo que você imaginar Textos, imagens, arquivos, música, o que você quiser E registrado na blockchain A HashCool disponibiliza 5 registros gratuitos pra você testar a plataforma E o que você está esperando? Vai lá conhecer a HashCool Isso aqui é o energético Bali Bem galera, vamos entrar agora no assunto desse vídeo Que é sobre a maldita CoronaCoin Nossa, pelo maldita já deu pra ver que você não gosta da moeda, né avô? Não gosto E vou explicar exatamente o porquê que eu não gosto dessa criptomoeda E o porquê que eu acho que ela é uma grande bosta Em primeiro lugar, essa CoronaCoin é um token É um token no padrão ERC-20 da rede Ethereum Pra vocês entenderem o projeto do CoronaCoin Ela tem um pouco mais de 7 bilhões de tokens A quantidade correspondendo aí A quantidade da população mundial no momento da criação dessa bodega E a cada 48 horas, uma quantidade de tokens é destruída De acordo com a quantidade de pessoas infectadas ou até mortas Ou seja, se em 48 horas morreu 100 pessoas 100 tokens serão queimados Por trás dessa maluquice toda, existe uma boa ação Porque os desenvolvedores do CoronaCoin Prometeram doar pra Cruz Vermelha cerca de 20% do suprimento de moedas Pra ajudar nesse problema do coronavírus E pasmem, parece que essa bodega dessa moeda Tem valorizado com esse lance de escassez Agora eu vou falar pra vocês o porquê que não acredito nesse negócio Pra começo de conversa, vamos falar sobre o supply Sobre a quantidade total de criptomoedas CoronaCoin Existem aí 7 bilhões de moedas Como nós vimos que foram criadas ao todo 7 bilhões de moedas é criptomoeda demais Principalmente pra um projeto que não tem nada Não é um utility token Não tem utilidade pra nada Além de encher o bolso dos desenvolvedores Muitos estão elogiando esse lance de doar 20% Em prol do coronavírus lá pra Cruz Vermelha Mas isso não passa de marketing Se fosse realmente uma criptomoeda criada pra gerar uma boa ação Pra realmente ajudar com essa bodega Essa merda seria doada 50%, 70% ou até 100% Em prol do tratamento do coronavírus Então esse lance de criptomoedas serem queimadas De acordo com a quantidade de pessoas infectadas Ou até mesmo pessoas mortas Isso não vai longe Porque em breve vai ser encontrada a cura pra esse vírus E uma vacina pra esse vírus A partir desse momento Esse negócio de gerar escassez em moeda Vai acabar E essa porcaria vai ficar aí com 7 bilhões Ou 6 bilhões de moedas ainda Outro ponto negativo dessa bodega Que ela é simplesmente um token ERC-20 E se essas criptomoedas elas podem ser queimadas De acordo com a quantidade do aumento das vítimas Isso significa que é centralizada E que os desenvolvedores estão com um caminhão cheio de moeda Esperando ela valorizar e ter um bom volume de negociação Numa dessas exchanges descentralizadas Que tá sendo negociada essa bodega Eles estão esperando ter um bom volume Pra chegar lá e despejar em cima de todo mundo Então o CoronaCoin é um token E a quantidade total de moedas Tá na mão dos desenvolvedores A partir do momento em que essa bodega pegar volume Numa exchange Que eu acho que não vai acontecer Porque eu acho que ninguém é louco Pra ficar colocando dinheiro num negócio desse Os desenvolvedores vão lá e vão despejar E vão fazer o seu lucro Então vamos resumir a história toda até aqui Pra mim esse CoronaCoin não passa de um scan Além de uma grande shitcoin Que não serve pra nada Porcaria É um token centralizado Os desenvolvedores estão com uma porrada de moeda Nas mãos deles Esperando os trouxas gerarem volume numa exchange Pra ir lá e despejar em cima de todo mundo O lance de doar 20% pra Cruz Vermelha Não passa de marketing Provavelmente a Cruz Vermelha nem vai receber Moeda nenhuma E se receber provavelmente não vai ter valor algum Esse lance de supply ser reduzido Isso logo vai parar Porque as pessoas vão parar de morrer Porque vai ter uma cura pra essa bodega As pessoas não vão morrer infinitamente E o supply da moeda é alto É muito grande Pra se manter principalmente sendo um token sem utilidade Então era isso galera Eu quero convidar vocês Se vocês realmente querem aprender sobre criptomoedas Eu tenho um curso muito bacana Chamada Bitcoin Sem Segredo Lá eu abordo assuntos como esse E mostro pra vocês O que realmente importa nesse universo das criptomoedas Então se você quer realmente aprender sobre criptomoedas O que que realmente é uma criptomoeda Não o que esses cursinhos aí ficam prometendo aí afora Eu recomendo pra vocês o meu curso E se você não estiver satisfeito Eu devolvo o seu dinheiro cara Então vamos lá Vamos conhecer o curso Bitcoin Sem Segredo No site www.cursodebitcoin.org No mais eu só tenho a agradecer a você pela sua presença E pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos